O que é que está? Já está, já acabou. Ah, já, já. Um cartão é barato. Quanto é que fez a cartão? E este tu ganhas quando chegaste ao nível 40. Mas eu tenho um Ferrari, um Lamborghini. Eu tenho um powers também. Estou viciado, já sei. Estou viciado. Mas eras viciado. Estou a fazer transmissão, estou a fazer transmissão no YouTube. Já está. Para a caixa, mas dá o comando aí. Tipo no Charpler. Eu ia fazer Charpler, mas estava a dizer que a internet não é suficiente para fazer Charpler. Às vezes, oi? Miriam que oi deslapos vai ficar embora. É um cara lá, cara. Vão ir embora? É um cara lá. É um cara lá. É um cara lá, cara. É um cara lá. E aí, não é um cara lá. Deve estar dando. Não sei, é complicado, é louco. Olha, eu recebi de meia de fazer isso. Não, não doi. Vamos, veja o computador, veja uma pessoa, vai estar lá, posso ter certeza que eu tenho que ser. Boa, caixa, espera aí, caixa, espera aí. Ok, espera aí. O que é que está? Boa, gente também. Boa, gente, eu acho que é melhor, tipo, fazer um pouco, Drift ou assim, normal, que a gente não é normal. Met, met Drift, met Drift. Eu não sei fazer Drift. Boa, mas não é que eu estou a parar aí. Oi, eu estou a parar aí, gente. E aí, eu estou a parar. Eu não sei fazer um pouco, Drift. Ah, não. Você fez quase 100 minutos hoje. Mas eu não sei, Drift, está por aí. É isso aí. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Oh, eu não sei fazer um pouco, mas é que eu estou a parar. Eu estou a parar mais Drift. Ou está normal? Está melhor Drift. O que é isso? É isso? É isso? Mas é o outro, é o 30 mil para comprar Ah, mas depois compras o Ford RS Já vou É isso que a rebana fez Já vou Recebes um pouco dinheiro neste O que é? Deixa eu ver a minha garage Deixa eu ver Jumpe a garage Good style, good speed Time to dodge Out front of the Sox E depois eu já acabei a história E depois eu já acabei a história Eu já acabei a história O outro lado O outro lado Mas quando é que é esse carro? Como é não? É isso? Não, não, tu estava a dizer É sério? Se não me engano é 40 e tal mesmo 40 e tal mesmo Eu acho que é o melhor O Powers Não Não, o Ford O Powers Mas se tu precisas de dinheiro para o Powers Compra o Powers Tem o Ford Mustang Não é isso É um Ford RS 2016 Ah, 52 mil Eu tenho 24 mil Eu vendi um carro Está lá Vou fazer isso Olha então Se fosse comprar um carro Mas isso é melhor que o Powers O Powers Tipo, o Powers Ainda não usou Tipo, esse De 30 mil 30 ou de 40 Deixa eu ver, quanto dinheiro que eu tenho? Tenho 56 mil Legal Eu uso o Ford E igual Ford Focus RS Sim Sim 2 mil Você sabe Já comprei Se este carro de Ford Já sabes Sim Após, eu tomo as artilhas Primeiro Se eu sei Eu não meia Depois é que fica fech Artilhas Super Vem para as telhas Para me ter ele Modo Drift Sim Tudo no máximo de Drift Não Tudo não No fundo Então, vamos dizendo coisas Vai ao live Vai ao live E vê Como é que eu posso fazer Ah pode, mas eu não posso ir ao passeio agora Põe Bossa Tração destes pneus Oh não Deixa eu ver Front drive Front drive Vamos meter tudo no máximo Direito É Tudo não Tudo não Tudo não Mas isso pôs isso faz igual para que era Não Vou meter a meia A meia Mais ou menos Mete a meia Porque é melhor Isto já é o que Filtro já Vamos pegar-se para o escândalo Se tu pôr Velo tudo no máximo Rapaz Anda para caralho Ah, sim Mas eu não tenho neve Sim, mas quando te vires Vai vir a Black Ops Ah bom Agora eu espalho Não tenho neve Não tenho neve Não tenho neve Não tenho neve Agora tu tens no galo Ahn? Tu tens no galo Após mas vai dizendo que eu vou Eu vou dizendo assim no escuro Agora eu já me tenho neve Agora eu já me tenho neve Mas Tu já me tenho neve Isso vai chegar para caralho Não mesmo Você pega neve O que eu vou Say Eu visei não me deixe rapaz olha só olhar um penalti filho da mãe ah boi ta-se a guzorra eu vou ver se escarra bom como tu desses ah boi tipo eu gosto de ele todo artilhado assim eu não sei já estas com os calpas boi senão vendes a ele ah é muito dinininho a gente tem a drapon galgen ta pronto pra fazer já fez veja ah pois puxiu ah boi tu ficava toda inteira agora o que não vou sempre ah boi pende agora eu fiz dois jogos dois trinta e tal que eles não é ah boi ah boi o splocha aham ah já vejo o que é isso? eu não sei deixa eu falar 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 o tipo que tem o Drift é é no no L2 buff não, ele tá aprendendo a fazer algo ah, bom, esse cara ele tá num bug ali no SkyJ não, velho sim, porque ele tá em cima no meio de uma ação no tipo, espostamente não podia falar não, o Drift por que tu geral não mas um e Como é que é o nome da placa? Quem está na garagem? Acho eu. Acho eu. Não sei. Não me encaixa. Não me encaixa. O que é 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 o que é? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Mas eu estou a lutar. Eu estou a lutar. Eu acho que vou colocar uma palha. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir atrás. . . . Não, 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 não. Eu fiz meu botão, ou acrós de mar. No que? Ou acrós de mar, com os meus chaves. Não foi. Ou acrós de mar. É, ele foi. Ah, eu vou ir para o topo. O que é? O que foi? We lost the battle, but the war goes on. Ah, boss, a outra equipa tem... 4 Prestige Monster. Oh, fone. Eu sei que é 36. Ele é fraco. Nesse que eu tenho que ganhar para poucos. Enquanto eu vou usar aquele carro que é gratis. O BMW. Ah, bom, primeiro. Primeiro, tu tens que atualizar. Atualizar o que? Os carros, tipo... Bom, não tem melhor que fui. No money. No money. Não tem melhor que sair. Eu sei que ele vai tá com a minha arma. O ZAC, tipo... E o ZAC, tipo... Pernão, por que eis que você está em casa? O que é que está com a sua mão? Não, eu vou ficar fora Eu não vou fazer isso, mas eu não vou ficar fora Você vai ver o bairro? Você vai ver Não? Você vai ver o bairro? Não Você vai ver o som do jogo Você vai ver o bairro Você vai ver o bairro Você vai ver o bairro Eu vou ver o bairro Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver O que é isso? Não é o que eu tenho medo. Nossa, o que eu tenho medo? Isso é lindo. Isso é lindo. Vem ir. Vamos, vamos. Fala! Chupando! Não é carnal! o dia o dia o dia o dia Deixa eu ver Você fez tanta ultima Não dei de errado Olha agora eu vou pôr SVG Ouro Ouro Olha eu ontem fiz Ontem fiz 2 jogos No modo de querer E tu disseste que Não ia ficar por 20 minutos Fiquei moro e mei Esquisito Não sei quem é um Tipi fiquei mas fiquei fosso Olha eu vou usar Purify Posso ver como é que é Já vamos Mas Vamo 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 ai 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 chiquei bugalei tudo isso e que eles são eu não sei ver o quanto é que estão como é que vai jogar o dinheiro? ah um velho aqui ba 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 A Bíblia Mão, a Bíblia Mão, a Bíblia Você está a Jato E não Não, não, não. Olha só o verão. Oh, não tem nem para powers. Bom, este gajo está mesmo a pé dele, e ele falha, mais cedo do que o Oceani. Meu, meu amigo, é o pé dele. E ele falha, mais do que o Oceani. Por que é a parte? Como é que? Você está sentindo em os outros? Vês? Tentaste ser engraçado Mas fica só pelo que tentaste Ei caralho Era sé? Tentaste ser engraçado Trataste ser engraçado Trataste ser engraçado Mas aqui eu não gosto de cenar pra ver uma futura escala Isto é o que é? Não esqueci isto agora do que é? Preciso buscar a gente O que é que é que é sanas J? Ahm, sempre parecem prezentos É ser de bandeira, recebo 16 meios Não sei o que, não me lembro Algum bandeira, eu sou eu Já dá para valer a pausinha. Sem ser amanhã. Não vale. Olha, estou jogando sniper aqui no Sky Jack. Estes malpas são fechos. Estes malpas são fechos para jogar sniper. Está com a campanha. Estes malpas são fechadas. Estes malpas são fechadas. Fico a palco de cálculo. Estes malpas são fechadas de fora? cadê a de? já tenho 4 de remissão de talcavales pode desculpa desculpa lá não se calma deixe-me meio não se calma não se calma se calma não se calma não é outro uma coisa Não vai ter que ver Não vai ter que ver Eu não sei se pôr Não sei se pôr Não sei se pôr Não sei se pôr mesmo é que é o visual de passar lá mas cá eu vou ficar ela é experimentada Power... Tem... tem 315 que... A velocidade máxima Tem muito, muito, muito... Tô bom O que que barulho é ainda? o 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 Ah, isso é legal O que é isso? O que é isso? vou levar somebody know E aí ó o o o 2 acent dracana assim um Não faz isso, eu não acredito, eu não acredito. Pequensão, eu não acredito. Não, não acredito. Mas já estou aqui que a gente não vai fazer isso Fefe Fefe Vou acabar, vou fazer mais uma carreira Depois vou acabar a live Depois vou fazer outra Não, depois estou fácil Não sei, vai descer Um, é que era um reconstructo Um equipamento O quebrou a direção Não, não sei. Eu tenho certeza que você está prontos. Isso vai ser na sua parte. Não quero, não quero achar o cara de sete. Acabou na caixa. Eu acho que é só fazer um cara. O que está acontecendo? Estou mostrando as ruas e as vozes. Eu preciso ver uma face humana. Deixe-me fazer uma corrida. Obrigado. Não se desculpe. Eu te vejo. Agora, calma. Você quer humor. Não se desculpe. Então... E? Oh Oh E? 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 A? E? 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 Ai, oi, 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 oi Oi, 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 oi Uuuu, oi, oi Oi, oi Oi, oi 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 Oe Oo Oi 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 Oo Obrigado.